Na manhã de hoje, na sede do Depatran, os agentes de trânsito receberam uma capacitação para a utilização de parquímetros que serão instalados no município como um projeto piloto aqui em Pato Branco. Está sendo muito bem aceito por parte dos agentes também, porque eles sabem a dificuldade, eles sentem no dia a dia, nas ruas. E essas máquinas, então, elas vêm para fazer, trazer um auxílio, na verdade, para eles. Hoje nós sabemos que o número de agentes é insuficiente para toda a nossa área, de estacionamento rotativo, e essas máquinas, elas vão vir para auxiliar, então. Os pontos que receberão os equipamentos já estão definidos. Já temos, sim, os pontos definidos. Então, um será instalado na esquina das ruas Avenida Brasil com Pedro Ramírez de Melo, na esquina da Policlínica. Teremos dois na rua Guarani também, uma esquina com a Ibiporã, ali no Itaú, e a outra esquina com a Itabira. E teremos um na esquina da Ibiporã com a Tapajós também, e Ibiporã com a Avenida Tupi. Um levantamento de empresas que possuem parquímetros foi feito pelo departamento. De acordo com a chefe do setor de fiscalização, o equipamento teria que se adaptar ao sistema já utilizado em Pato Branco. Nós fizemos um levantamento das empresas que têm esse equipamento, fabricam esse equipamento, e essa empresa precisava ter um sistema que converse com o nosso sistema, hoje já instalado no Star Digi aqui em Pato Branco. Diante disso, três empresas têm esse sistema que conseguem conversar com o nosso sistema, e aqui ofereceu o menor preço, então foi feito esse contrato para três meses, então, para esse projeto piloto. A instalação deve acontecer já nos próximos dias. Quando nós instalarmos, então, a gente vai estar avisando também, pedindo ajuda de vocês para divulgar isso, e nós teremos agentes, então, próximos às máquinas, sempre para auxiliar a população também a começar a utilizar esse equipamento. Então, vamos lá.